na arena, né, só então que eu fui começar a gostar de NBA, mas até então eu gostava muito de assistir basquete, e por conta disso o basquete foi mais fácil, mas o futebol, assim, eu sabia que era um impedimento, vai, já estava acima aí da maioria das mulheres, digamos, né, por não ser uma cultura tão difundida do futebol, mas hoje em dia eu gosto bastante, acho, aprendi a gostar muito mais do futebol, aprendi a admirar muito mais o esporte, não foi isso que me atraiu, não, eu vim pro mercado pelo mercado, né, eu não vim com aquela ideia do vou viver do futebol, eu vim com vou viver do mercado e o futebol é consequência. É isso, assim, cansa sim, pô, quando eu pego ali três lives seguidas, teve uma, ontem? Não, foi no domingo, domingo que eu fiz três seguidos, cara, no último eu até comentei, ainda tinham outros jogos, né, mais tarde, eu falei, puta, hoje não, hoje eu não quero mais ver futebol, hoje eu não aguento mais, deu pra mim, mas sim, por encarar, né, eu não tinha muito essa ânsia de ver o jogo, tipo, ai, será que tal time vai ser campeão? Até hoje, às vezes me perguntam, né, do São Paulo, me provocam, que ganhou, que perdeu, cara, pra mim, é o que eu sempre falo, mais importante o dinheiro no meu bolso do que qualquer outra coisa, o São Paulo não me paga nada pra torcer pra eles, né, então não é o meu foco, mas eu acho que isso ajuda, né, quando eu acabo vendo o mercado de uma forma mais matemática mesmo, é, tentando buscar ali as oportunidades, o fato de eu ter que assistir o jogo, né, por 90 minutos pra buscar aquela oportunidade, é, tudo bem, assim, é cansativo, mas eu acho que isso ajuda, assim, né, porque eu não fico tanto pelo jogo, é, o que a gente sempre fala, às vezes, jogos ruins trazem boas oportunidades, né, principalmente eu que faço trading no under, então muitas vezes eu vou ver um jogo bem porcaria e isso é, acaba sendo desgastante, né, mas ver o lucro ali entrando e saindo compensa mais pra mim, acho que acaba dando uma compensada nisso.